A legislação trabalhista brasileira é considerada uma das mais avançadas do mundo, com destaque para os direitos conquistados ao longo das últimas décadas. Férias, 13º, seguro-desemprego, fundo de garantia por tempo de serviço, além de outros benefícios, garantem mais dignidade na relação entre empregados e empregadores. Em alguns casos, como os abonos salariais, muitos trabalhadores até desconhecem a origem e a existência dos recursos. Cerca de 7 milhões de pessoas sacaram o PIS-PASEP na última semana, segundo dados do Banco do Brasil e da Caixa. Estava esperando esse dinheirinho? Opa, graças a Deus, foi bem ocupado. E o que você vai fazer com ele? Agora eu vou pagar as continhas e o resto é uma cervejinha. O valor pago soma mais de 6 bilhões de reais, um dinheirinho que veio na hora certa para muita gente. E o que você vai fazer com o dinheirinho? Eu vou botar na poupança. Ainda restam 29 bilhões disponíveis, que podem ser sacados pelos mais de 16 milhões de trabalhadores que tiveram carteira assinada entre 1971 e outubro de 1988. Você é bem ainda? Estou ansioso? Estou querendo, né? O saque deve ser feito até o dia 28 de setembro nas agências da Caixa e do Banco do Brasil. Já tem descendo certo, já dei para a esposa. É o filho que está providenciando lá para retirar. Para quem já tem conta nesses bancos, o dinheiro é creditado automaticamente. As cotas são resultado dos créditos depositados pelo empregador no fundo PIS-PASEP entre os anos de 1971 a 4 de outubro de 1988. Quem trabalha ou já trabalhou em empresa privada e que ainda não tenha feito o saque total do saldo após essa data tem direito a receber cotas do PIS. O mesmo ocorre com servidores públicos cadastrados no PASEP que tenham recebido distribuição de cotas referente ao período de 1971 a 1989 e que ainda não tenham sacado o saldo principal.